Bom, vamos começar e fazer o exercício 5 do nosso capítulo 2. Ele fala que usando os problemas, os resultados dos problemas 2 e da tabela 2.3, a gente tem que construir um histograma para a variabilidade. E no programa B aqui, a gente tem que propor uma representação gráfica para a variável grau de instrução. Bom, vamos começar, então, pegando o nosso resultado do problema 2.3. Ele fala que no meu caso, a variabilidade. Então, a gente já fez isso aqui. Então, a gente tem essa tabelinha que a gente construiu. E vamos, de fato, agora começar a debruçar, a desenhar aqui o nosso gráfico. A gente vai fazer intervalos de 5 anos, então, 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, 35 a 40. Então, vamos começar. A gente tem aqui um eixo Y, né? No eixo Y, eu vou colocar a minha densidade de frequência, né? Então, a minha FI. E aí, aqui eu vou colocar o meu 0,0. Aqui, 0,01. Ok? 0,02. Aqui, mais para cima, 0,03, 0,04, 0,05 e 0,06, né? E aí, a gente tem agora que traçar uma reta aqui para o nosso eixo. E aí, o eixo está muito torto. Deixa eu fazer novamente aqui. Isso já é o suficiente. Bom, deixa eu... Ainda está muito torto. Deixa eu fazer novamente aqui. Tá, esboço, tá? Vai ser melhor agora. Bom, então, vamos separar aqui nas nossas faixas, né? Então, eu tenho 20 a 25 anos, certo? Então, depois disso, eu tenho 25 a 30. Depois, eu tenho 35. Tenho 40. Tenho 45. E tenho 50. Bom, beleza. E aí, a gente vai colocar agora nas respectivas escalas, né? Conforme a porcentagem, então, o primeiro é que vai ter em média um crescimento mais ou menos desse tamanho, ou seja, 5,56%, né? O meu outro vai ter em média, ali, 16%, então, está mais ou menos aqui, né? 16,67%. O meu segundo, ele vai ter ali 27%, né? Então, mais ou menos aqui, fechado no 35. Ou seja, aqui, 27%. Ou seja, aqui, 27%. E o nosso 27%, né? Bom, aqui no caso, tanto 22, é... Na faixa 35 anos, a 40, quanto 40, é 45, eu tenho 22% ambas. Então, eu vou traçar uma longa linha reta aqui até o meu 45, né? E dividir essa barrinha em dois posteriormente. Então, aqui eu tenho 22,22%. Aqui, 22,22%. E, no meu caso aqui, eu tenho que 5,56%, né? Da minha faixa de idade, que está entre 45 e 50 anos também. Então, aqui, 5,56%, né? Bom, esse aqui talvez seja um esboçozinho aí interessante, né? Para o nosso gráfico, para o nosso histograma, né? Idade. E aqui eu vou colocar como sendo a minha densidade. Densidade. De frequência. Pronto. Esse aqui eu vou dar um esboço na nossa letra A, né? Bom, e passo 5, é... Aqui, como é que ele pede? Proponha uma representação gráfica para a variável grau de instrução. Primeiro, eu quero fazer o seguinte. Na nossa variável grau de instrução, lá no nosso livro, ele já até deu essa visualização. Vou mostrar aqui. Eu vou propor o mesmo formato aqui para grau de instrução, tá? Então, porém, aqui, a gente vai trazer, como ele está falando aqui de grau de instrução, a gente vai trazer de uma outra formazinha aqui, mas sendo também o gráfico de setores. Bom, eu posso ir aqui para desenhar. E uma boa proposta aqui para o nosso exercício B, que ele fala aqui, né? Proponha uma apresentação gráfica para a variável grau de instrução é um gráfico de setores, onde a gente tem aqui a parcela de segundo grau, como disse, é da nossa, 51%, a de superior sendo 16,50% e a de primeiro grau aqui sendo, deixa eu reforçar aqui, 32,50%, né? Então, dos nossos, das nossas três categorias aqui, segundo grau, primeiro grau, superior para a variável grau de instrução. Ok, pessoal? Bom, está aí a nossa resolução e até o próximo vídeo.